Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil Melhor. Valeu! São crenças que a pessoa, para aderir a elas, não precisa estudar. E não precisa sequer pensar no assunto em um único minuto. Não chega sequer a ser uma crença. Quer dizer, é um simples automatismo mental. Eu já pensei se não seria conveniente fazer um repertório dos automatismos mentais que entraram na história intelectual do mundo a partir dessa fase que nós estamos estudando. E quando comecei a fazer a lista, não consegui, porque era muita coisa demais. Quer dizer, são visões que você tem dos acontecimentos, são crenças, são reações instintivas que foram se consolidando e que constituem, de fato, a base da cultura moderna. E uma dessas bases consiste exatamente em evitar os pontos que são problemáticos, aqueles pontos que nós ainda não sabemos resolver. Por exemplo, ontem mesmo eu estava explicando para vocês a questão do nominalismo. Agora, se você for considerar o nominalismo seriamente, ele só pode terminar no ceticismo ou no relativismo. Quer dizer, se os conceitos gerais que nós temos são apenas estruturas mentais que nós mesmos montamos e que não expressam a substância ou a essência do que quer que seja, ou seja, não são realidades, são apenas nomes. Então, é evidente que todo o nosso conhecimento do mundo exterior, na melhor das hipóteses, ele será relativo. Nós podemos dizer, bom, mas resta, vamos dizer, a objetividade das medidas. Mas quem quer que diga objetividade das medidas não sabe o que está dizendo, porque uma medida é necessariamente a comparação de uma coisa com a outra. Não existe uma medida em si. Então, você pode falar que a dimensão é uma coisa objetiva, até certo ponto. Porém, o que significa uma coisa ter uma dimensão, um tamanho, se não há mais nada em torno? Vocês imaginem assim, se existisse um objeto único, solto no espaço vazio. Põe esta mesa, soltamos esta mesa no espaço vazio, ilimitado, sem absolutamente nada em torno. Quanto mede esta mesa? E qual é o peso dela? Não faz sentido se eu falar de medida, de tamanho nem de peso. Portanto, quando nós estamos no mundo dos pesos e medidas, nós estamos no mundo da comparação e do relativismo. Então, se todo conhecimento humano é relativo, então, sobretudo, o mundo dos pesos e medidas será de ser relativo também. Então, quanto tempo levou para isso se tornar claro para todo mundo? Isso só se tornou claro na década de 1910, quando Einstein aparece com o negócio da relatividade. Isso quer dizer que durante três séculos, as pessoas acreditaram que o mundo dos pesos e medidas é o mundo objetivo. Ou seja, nós nada sabemos da substância, da essência das coisas, mas tem uma coisa que nós sabemos com absoluta certeza. as medidas e proporções. Eu digo, olha, mas saber uma proporção com absoluta certeza é um termo absolutamente contraditório. Quer dizer, uma proporção é a relação entre uma coisa e outra, consideradas as duas em função de um padrão de medida que lhes é externo. Se esse padrão de medida mudar, tudo muda. Mas, aquela teoria nominalista que deveria, então, naturalmente, induzir a cultura em geral a uma atitude de relativismo e de ceticismo, teve exatamente, vamos dizer, o efeito contrário. Quer dizer, já que nós nada conhecemos com certeza, então nós nos apegamos aos pesos e medidas, e todo esse universo matematizável passa a ser o nosso padrão de certeza. Ora, por que que isto acontece? O nominalismo, por si, jamais poderia ter tido esse efeito, mas acontece que, historicamente, ele vem junto com outro movimento que não tem nada a ver com ele, e que é o neoplatonismo. Então, o neoplatonismo começa, em Florença, com um sujeito chamado Marcílio Fitino. Fitino era um sujeito que estava interessado, sobretudo, no mesmo ponto que interessava aqueles educadores dos séculos X e XI. A formação da pessoa humana, quer dizer, a criação de uma personalidade humana bonita e que fosse merecidamente uma imagem de Deus, de onde, portanto, as virtudes sobrenaturais pudessem, vamos dizer, se enxertar sem conflitos, numa base de virtudes naturais. Então, a intenção é muito bonita. Agora, a base que ele toma para isso é as obras de Platão, tal como ele as entende. Então, ele, ao contrário dos nominalistas, ele é, vamos dizer, um realista filosófico. Ele acredita que as ideias ou as formas são realidades em si, eternas e na mente de Deus. É que todo o mundo das criações humanas, o mundo das criações artísticas e técnicas, etc., etc., deve-se inspirar nesse mundo das formas, avançando em direção às formas eternas por uma série gradativa de aperfeiçoamentos formais. Então, ele desenvolve uma série de concepções artísticas e arquitetônicas que não são realizadas imediatamente em Florença. Vocês vão anotando os dados. Por um lado, você tem a escola nominalista e a sua influência. Por outro lado, você tem esse neoplatonismo que surge em Florença, mas que ali não exerce efeito nenhum. Bom, ao mesmo tempo, aconteceu que os papas estavam ficando monstruosamente ricos. Então, em parte, em função de navegações, ampliação do comércio, etc., etc., e da própria centralização do poder na época. Também estavam ricos por um segundo e terceiro motivo, que também não tem nada a ver com isso, que é o fato de que os judeus, que se sentiam perseguidos ou incomodados em outros lugares da Europa, buscavam abrigo em Roma, porque o Papa sempre foi, dentro da igreja católica, os papas sempre foram os maiores protetores de judeus. Porque os judeus eram apertados ali pela Inquisição, ou por qualquer grupo de monge maluco, saíam correndo para Roma. E, naturalmente, muitos desses judeus eram ricos. E eram ricos por um motivo muito simples, mas não podiam ter terras, eles acumulavam outra forma de riqueza, que era a riqueza financeira. Quando começa a formação dos Estados Modernos, e o rei precisa de uma riqueza financeira, que tem uma liquidez para ele poder pagar os exércitos, não adianta você ter terra, você não pode pagar todo mundo com terra, nem com vacas. Então, naturalmente, a riqueza financeira adquire uma importância que não tinha antes. Então, os judeus começam a desfrutar de uma situação social melhor, especialmente em Roma. E os negócios entre os banqueiros judeus e o Papa produzem uma prosperidade geral, e, de repente, os caras descobrem que a igreja está multibilionária. Então, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Bom, nós vamos fazer, essa foi a ideia, primeiro do Papa César Borja, e depois do Papa Júlio II, César Borja é um canalha, mas Júlio II foi um grande Papa, ele teve a ideia de transformar Roma numa espécie de imagem do céu na terra. Ele disse, essa é a nossa obrigação, aqui é a capital da Cristandane, então essa tem que ser a mais bela e mais poderosa da cidade. E, então, contrata lá um grupo de artistas, de arquitetos notáveis, que, por uma coincidência, tinham lido Marcílio Fittino e se inspiravam naquilo. Então, o que acontece? Roma fica povoada de arquitetura neoplatônica, completamente diferente da arquitetura gótica. Quer dizer, o conceito central da arquitetura gótica era realmente isolar o fiel do mundo exterior e fazê-lo penetrar num universo de pura espiritualidade, simbolizado, sobretudo, pela dimensão vertical. Quer dizer, a igreja gótica é feita para você sair da terra, sair voando, e não por coincidência, você vê que o exterior da igreja gótica é repleto de monstros, as gárgulas. Então, as gárgulas marcam o limite entre o mundo profano e o espaço sagrado. Na nova arquitetura, a ideia não era de uma ruptura, mas de uma ascensão gradual, exatamente como Platão e Marcílio Fittino propõem. Quer dizer, em Platão, através da dialética, você vai gradativamente transmutando as suas percepções sensíveis em conceitos gerais, e o conceito gerais, por sua vez, sobe até o mundo das ideias, e esta é a escalada espiritual do ser humano. O Marcílio Fittino tinha exatamente a mesma ideia. E, quando então se chama um arquiteto, chamado Donato Bramante, para conceber a grande igreja dos papas, a igreja do Vaticano, ele faz um projeto monstruoso, do qual só uma parte chegou a ser realizada, mas cuja grandiosidade já se percebe nesta parte, e toda ela é baseada na ideia de uma escalada, isso é de uma aproximação progressiva. Quer dizer, a igreja passa a ter como ponto combinante uma abóbada, antes não havia técnica para construir abóbada, os caras inventaram, então você já não tem mais aquele sistema de arcos. A igreja agora é construída por arcos, que um arco sustenta outro arco, sustenta outro arco, sustenta outro arco, e vai tudo se fechando em uma nave relativamente estreita e comprida. Então, como eles inventaram a técnica das cúpulas, então, tudo em volta na igreja, é como se fosse uma gradativa aproximação até o indivíduo chegar no centro da cúpula, que já representa então o universo divino. Então, essas igrejas não são, vamos dizer, estreitas e verticais, como as igrejas góticas, mas, por assim dizer, elas se espalham pelo espaço em torno, demarcando, então, por assim dizer, a posição imperial da igreja no centro da cidade e no centro da civilização. Também aí aparecem várias outras técnicas que ajudam a sustentar essa concepção. Uma delas é o novo uso da perspectiva. A perspectiva, ou seja, na Idade Média, você não tem a perspectiva tal como nós a conhecemos, mas tem uma perspectiva vertical, onde as coisas mais próximas são retratadas num primeiro plano, mais longínqua, em cima, e assim, como se fosse uma escada. Quer dizer, a distância horizontal é rebatida como em geometria projetiva. O horizontal é rebatido para o vertical. Quando Giotto descobre a perspectiva com a ideia do ponto de fuga, ou seja, permite que o desenho emite a estrutura real do olhar humano. Quer dizer, você passa de uma perspectiva puramente intelectual para uma perspectiva mais natural, mais visual. Então, evidentemente, a técnica da perspectiva se espalha por toda a pintura europeia muito rapidamente. Porém, a perspectiva é usada apenas para estruturar o espaço e não os elementos do desenho. Quem inventa isso é Rafael Sanzio. Rafael Sanzio faz com que a perspectiva comece a coincidir com a hierarquia de importância dos elementos desenhados. Então, isso quer dizer, ele coloca o ponto culminante do desenho no ponto de fuga. E o resto vai se distribuindo em círculos concêntricos. Do centro para a periferia, correspondendo a uma coisa do topo para a superfície, o chão, do céu para a terra. Exatamente como na estrutura das novas catedrais. Então, esta concepção de círculos concêntricos, onde a estrutura do universo é disposta em sentido oposto à estrutura da escalada espiritual humana. ecoando mais ou menos aquele negócio do Aristóteles daqui. A ordem da construção é inversa à ordem da percepção. Ou seja, a construção do mundo, evidentemente, começa com Deus, com Fiat Lux, etc., e vai se espalhando em círculos concêntricos. E a nossa escalada vai no sentido contrário. Nós partimos do universo sensível e vamos caminhando até chegar naquele centro que é também o topo. Bom, é evidente que no instante em que Rafael começa a utilizar isto na pintura, o mundo inteiro de novas percepções se torna possível. Quer dizer que a hierarquia do universo se torna, por assim dizer, translúcida. E isso quer dizer que nas representações antigas, podemos dizer que a hierarquia da realidade era aludida, mas não mostrada. Era aludida como se fosse literariamente. Então, se você tinha somente uma estrutura vertical, isso é onde o mais importante estava em cima, o menos importante estava embaixo. É claro que isto era, por assim dizer, uma representação unilateral das coisas. Nada tinha a ver com a estrutura do mundo visual tal como você o percebe. Ou seja, a estrutura da realidade era um elemento intelectual que era, por assim dizer, acrescentado e superposto ao mundo visual. Agora, com o Rafael, não. A estrutura aparece na própria visualidade. então, a impressão, vamos dizer, de maravilhamento que as pessoas têm diante disso é um negócio assombroso e marca muito a época. Também deu o caráter luxuoso e monumental das construções também impressiona muito. agora, ao mesmo tempo em que está acontecendo isso, você tem um terceiro processo que não tem nada a ver com eles, que é a reforma protestante. Ora, a reforma apareceu sem que ninguém quisesse que ela aparecesse. quando Lutero coloca as suas famosas noventa e poucas teses na porta da igreja de Wittenberg, ele quer tudo, menos fundar uma nova igreja. Essa ideia não tinha passado pela cabeça dele de maneira alguma. E você vê que nessas teses se misturam desde acusações de fato, por exemplo, com relação à corrupção, que era uma coisa universalmente reconhecida na época, até argumentos teológicos altamente duvidosos, como aquele que eu mencionei ontem contra a doutrina da transubstanciação e da presença real do Cristo. é baseado na impossibilidade de medi-las, medi-las objetivamente. E o que também se observa aí é a total incapacidade que as autoridades revelaram de lidar com o assunto. Ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo. Hoje a gente sabe que se não tivesse nem ligado para Lutero não teria acontecido absolutamente nada. A coisa teria se esgotado em um movimento local. Mas, quando chamam Lutero a Roma para interrogá-lo, está certo? Então, cria-se ali uma celeuma que acabou resultando no que hoje nós chamamos de reforma. isso nos indica isso nos indica o seguinte, que na época o elemento doutrinal era considerado o único importante e tudo o que interessava era saber se o indivíduo estava com a doutrina certa ou errada. claro que essa discussão existe. Por exemplo, você vê nas objeções e respostas do livro Meditação Metafísica, as pessoas estão discutindo se as coisas são como Descartes diz que são ou se não são. Quer dizer, a discussão parte direto para o conteúdo doutrinal, sem levar em conta a questão das motivações psicológicas que são aquelas que hoje nós entendemos que dão o verdadeiro sentido dos textos. Quer dizer, se você lê um texto e você puxa dele um determinado conteúdo doutrinal, esse conteúdo doutrinal não é o sentido inteiro do texto. Ele é apenas, por assim dizer, a sua armadura conceptual. Mas o conteúdo substantivo mesmo pode estar dado em andares mais baixos. Então, a ânsia de chegar a uma definição doutrinal, às vezes transforma em doutrina o que não é doutrina. Quer dizer, o que são simples afirmações empíricas e, portanto, relativas. Eu acho que uma das causas disso foi exatamente o predomínio do neoplatonismo na época, que tende a ver tudo diretamente como de subespécie eternitatis, sem levar em conta toda a mediação histórica humana. das coisas. E também não se pode esquecer que justamente nesta época em que a igreja estava ficando muito rica, era a época em que se consolidou a autoridade dos papas. Se você comparar com as épocas anteriores, você vê que durante toda a antiguidade e idade média os papas tinham um poder muitíssimo limitado. Imagine se você derruma, você mandasse um padre para o interior da Alemanha. Cada vez que você precisasse se comunicar com ele, a mensagem levava meses para chegar lá. E quando a mensagem chegava, às vezes a situação já era outra. Então, a eficácia de um comando central era muito relativa. Vamos dizer, a partir do século XVI, o sistema de transporte melhora formidavelmente, as estradas melhoram, o policiamento das estradas começa a melhorar, porque sempre que um sujeito ia viajar era muito inseguro que ele chegasse ao seu ponto de destino. Podia ser assaltado e morto no caminho, isso acontecia com uma frequência extraordinária. se vocês lerem o livro do Yano Kuzinga, o Tonio da Idade Média, vocês verão que uma viagem na época era um acontecimento que às vezes parava uma cidade inteira, porque o sujeito ia viajar, então você rezava a missa, a cidade inteira se reunia para despedir do cara, porque não sabia se ia voltar. Então, à medida que o sistema de transporte vai melhorando, e que as estradas vão melhorando, então a possibilidade de um comando central vai se tornando cada vez mais viável. E isso aconteceu não só nos reinos, como também na igreja. Isso quer dizer que a tendência de policiar o clero inteiro e reduzir todos a uma obediência a um certo núcleo de dogmas, sai muito fortalecida nessa época. Então, você vê que quando você vê ali as duas grandes coleções de obras da igreja, patrística, grega e latina, está cheio de obras de hereges. Muitos beatos e até santos caíram em heregesia. Nem por isso deixaram de ser santos. Bastava os freios se corrigir e depois estava tudo certo. ou seja, você não tinha esse sistema de fiscalização tão centralizado e tão drástico como aparece na modernidade. Tanto que aquilo que nós chamamos da inquisição, que hoje se chama Congregação para a Doutrina da Fé, ela é um fenômeno da modernidade e não da Idade Média. A inquisição espanhola, que foi a mais autoritária, talvez a mais violenta, foi fundada em 1428. O que isso tem de Idade Média? Não tem absolutamente nada, isso já está em plena eclosão do humanismo. E esta tendência vai se consolidar então no Conselho de Trento. Quer dizer, o Conselho de Trento que cria a fórmula dogmática uniforme já em reação à reforma. Então, quando nós vemos a coisa hoje, dá a impressão de que foi um conflito, confronto de doutrinas. Eu digo, mas será que foi realmente isto? Se nós investigamos a vida de Lutero, tal como aparece na grande obra da Heinrich de Nifle, que escreveu uma biografia de Lutero em quatro volumes, você vê que Lutero não tinha doutrina nenhuma no começo. ele foi formando os rudimentos de uma doutrina na medida em que surgiu o debate. Isso quer dizer que se não existisse o debate, ele teria ficado, vamos dizer, com uma doutrina incipiente, com uma proto-doutrina, e não existiria o que nós chamamos hoje de protestantismo. A própria reforma, por sua vez, também acaba seguindo a tendência geral da época e se transformando em uma espécie de governo centralizador. Isso acontece na Suíça com o João Calvino. Calvino inventa o sistema totalitário, tal como nós o conhecemos. O que é o sistema totalitário? é um governo que controla toda a vida da sociedade, incluindo a vida particular das pessoas. Quer dizer, Calvino tinha uma rede de espiões que iam contar para a polícia o que as pessoas estavam conversando ou fazendo dentro de casa. E isso era considerado na cabeça dele uma coisa ótima, porque ele estava santificando a humanidade. Veja, quem, na época, se lembraia de pensar que todas essas técnicas de controle se voltariam contra a igreja em prazo muito breve, como já se voltaram no século XVIII. Parece que ninguém juntou uma coisa com a outra. Ninguém fez a pergunta em que medida um governo altamente centralizador e um Estado policial pode servir à causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, ninguém fez a pergunta. Todo mundo achou que era apenas uma questão de combater doutrina com outra doutrina e, vamos dizer, com a fiscalização policial. Então, por incrível que pareça, quem percebeu essa possibilidade foi Maquiavel. Maquiavel, nos comentários da década de Tito Livio, ele cria a concepção de um Estado totalitário, que ele chama Terceira Roma. e essa Terceira Roma já não é cristã, no entender dele. É um Estado que puxa, vamos dizer, suga o prestígio do cristianismo para fazê-lo servir ao propósito do próprio Estado. Não podemos dizer, não podemos negar que Maquiavel, sob esse aspecto, foi profético, talvez. não é um profético no sentido estrito, porque os seus sucessores se inspiraram nele. Quer dizer, foi uma profecia autorealizável, por assim dizer. Quer dizer, os livros de Maquiavel, as concepções de Maquiavel se espalharam por toda a Europa, fizeram um sucesso miserável e todo mundo começou a querer fazer exatamente aquilo. e todo mundo a gente não é um não é um maior que não é um que e todo mundo Obrigado.